Xiaomi AX6000, Redmi AX6, Redmi AX6S, Xiaomi AX3000 e AX1800. Vamos lá montar essa super rede mesh Wi-Fi 6. Se você chegou neste vídeo, é bem provável que você já saiba o que é uma rede mesh e o que é o Wi-Fi 6. Se você não sabe, é simplesmente o que há de melhor para montar uma rede Wi-Fi doméstica de longo alcance. Mas fica tranquilo, se você quiser entender mais, eu já tenho vídeos dedicados aqui no canal e eu vou deixar os links aí na descrição para vocês. Recentemente eu trouxe o review completo do AX6S aqui no canal e muitos me questionaram sobre a compatibilidade dele para formar a rede mesh com outros AX da marca, visto que ele possui chipset MediaTek e os outros são Qualcomm. Só que lá não fiz muitos testes porque eu deixei para esse vídeo. Todos esses roteadores que estão sobre a mesa são versão chinesa. Vamos interligar o 5, colocar em prova essa compatibilidade, ver como eles vão se comportar e vai dar trabalho. Então já deixa aquele like aí, sapeca o joinha, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Outra coisa que eu sei é que muitos estavam esperando esse vídeo aqui no canal. E sobre versão global, não tenho experiência com roteadores da Xiaomi versão global, sempre pego na chinesa porque são melhores. Então não vou saber responder vocês como que funcionaria essa compatibilidade entre global, chinesa, teria que testar e até hoje eu não consegui fazer esse teste. Sobre o ambiente que eu vou montar essa rede, é aqui no apartamento onde eu moro que tem aproximadamente 130 metros quadrados. Eu não precisaria desses 5, apenas um aqui já me atenderia perfeitamente. À medida que eu for interligando cada um deles, eu vou refazendo os testes nos mesmos pontos aqui. Acredito que teremos muitas variações aqui e no final a gente comenta os resultados. Eu vou começar a minha rede com a X6000, ainda vai ter vídeo dele, vai ser o próximo vídeo do canal, tem muita gente esperando também. É o melhor roteador aqui da bancada e ele vai receber o cabo de internet que vem do equipamento do meu provedor. Depois eu vou interligar o AX6, AX6S, AX3000 e AX1800. E eu vou deixar aqui na descrição também o link dos vídeos de cada um deles e o link pra compra caso você tenha interesse ao final do vídeo. E pode ter certeza que independente do modelo que você comprar, você estará fazendo uma ótima compra. AX6000 ligado e funcionando, fiz a configuração básica, coloquei aqui na minha rede principal, então vários clientes vão se conectar a ele. E já liguei aqui também o Redmi AX6. O LED acabou de ficar azul, acabou de dar o boot e aqui vai começar a piscar. Viram só? Isso quer dizer que o AX6000 já percebeu que tem um outro roteador aqui que pode formar a rede mesh. E lembrando que eu zerei as configurações do AX6, tá? Sempre que você for criar essa rede mesh, é necessário que você resete o equipamento que será o NoMesh. Então eu simplesmente vou apertar um botão que tem aqui atrás. Ele começa a piscar mais rápido, o AX6 também começou a piscar e nesse momento a rede mesh está sendo formada. Esse método para configurar a rede mesh é o mais fácil de todos, só que só os roteadores da nova geração que possuem esse botão. AX6000, AX6S e AX3000. Opa, já parou de piscar e de laranja foi pra azul o LED de internet. E pronto, a rede mesh já está funcionando entre o AX6000 e AX6. E para comprovar isso, a rede Jarvis e convidados são as redes dos meus roteadores. Bora para o próximo. Acabei de ligar o AX6S e eu vou aproveitar ele para mostrar o botão que eu aperto lá atrás do AX6000. Caso alguém tenha dúvidas, olha ele aí. Está escrito mesh, então não tem erro. O botão aqui e o reset fica mais escondido, você vai precisar de um objeto pontiagudo para apertar ele. Mas beleza, o AX6 já está ligado, AX6000 já começou a piscar, reconheceu ele. O AX6 está paradinho ali, continua funcionando. Eu vou fazer agora essa rede mesh acontecer aqui pelo aplicativo. Como eu não configurei o AX6000 do zero com o aplicativo Mi Home, ficou tudo em chinês, está vendo? Mas aí está escrito mesh aqui, eu simplesmente toco ali. Já reconheceu o AX6 configurado. Eu vou tocar aqui em cima agora para ele fazer a busca. Foi em cima, depois embaixo. Beleza, olha só, já reconheceu o AX6S. Vou tocar aqui. Você vai escolher onde vai ficar, sala, escritório. Como está tudo em chinês, eu devo colocar ele na sala. Então eu vou tocar nesse sofá e vou tocar aqui embaixo para continuar. E aí ele já está realizando o processo de configuração, sincronização. O AX6000 já começa a piscar mais rápido. AX6S também, o LED de internet. E agora é só aguardar. É galera, tem jeito não, tá? A AX6S não trabalha em rede mesh com a AX6000. Tentei de todas as maneiras possíveis e não funcionou. Então o que eu fiz? No vídeo do AX6S, eu consegui fazer a rede mesh acontecer com a AX1800, deixando a AX6S como principal. Então também tentei isso e não funcionou. Então como vocês estão vendo, puxei um cabo aqui, conectei na porta One, tentei fazer a configuração, também não funcionou. Aí eu fui testar com os outros roteadores, deixando a AX6S como principal. Já consegui fazer a AX6 funcionar, ele já está trabalhando em rede mesh. Nós conseguimos ver aqui no aplicativo. Inclusive agora está em português, com AX6S. E aqui a gente consegue ver a internet, AX6S como o Getway, tem 13 clientes conectados. E AX6 como o NoMesh, tem 7 clientes conectados. Eu já liguei o AX3000 aqui, já começou a piscar. E vamos adicionar aqui pelo aplicativo. Toca aqui e inicia a configuração. Encontrou o AX3000, então vamos supor que eu vou colocar ele na sala de estar. Próximo. E já está ampliando a rede mesh. Reconheceu o AX3000 e vamos aguardar. Já parou de piscar aqui. Opa! Deu certo, hein? Ampliação bem sucedida. Concluído. Vamos acessar aqui de novo. E olha só o AX3000 aqui. Três roteadores já em rede mesh. Posso tocar aqui, eu vou ter acesso às informações dele. Inclusive até te falo aqui o nível de sinal, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou ligar o AX1800 na tomada. Como já falei pra vocês no outro vídeo de análise do AX6S, eu já fiz essa configuração mesh. Então vai bastar apenas eu ligar na tomada e automaticamente ele já vai entrar e fazer parte desta rede mesh. Então pronto, AX1800 ligado lá em cima do frigorbar. E aqui no aplicativo já foi reconhecido também. Olha ele aqui. Ele fala qual é o roteador principal, mas está em chinês, né? E qualidade de conexão bom, Wi-Fi 5 GHz. Quem tinha dúvidas sobre a compatibilidade dele por usar o chipset MediaTek, conseguiu formar a rede mesh com AX6, AX3000 e AX1800. O único que não funcionou, não formou o mesh, foi o AX6000. Complicado isso, né galera? Porque lá no site oficial da Xiaomi, como vocês estão vendo aí na imagem, falava que o AX6S era compatível sim para formar a rede mesh com AX6000. E não foi isso que a gente acabou de ver. Agora eu vou ter que ir lá no vídeo de revisão do AX6S e deixar essa observação. Bom que esse vídeo já está esclarecendo tudo, né? Agora eu vou voltar com o AX6000 como principal, porque ele é melhor, então eu não quero deixar ele de fora. E vou deixar o AX6S lá para o final. Aí eu tento colocar ele como repetidor. Vamos ver se funciona. Seguinte, galera, voltamos para a nossa rede mesh inicial. AX6000 já está ali como principal. Já configurei também o AX6. E agora eu estou ligando aqui o AX3000. E eu vou usar agora o aplicativo no iOS, para vocês verem também que não tem segredo. Aqui é o meu Wi-Fi. Então eu venho aqui nas aplicações. E aqui eu venho em adicionar um nó de malha. Configurar. Ele já encontrou o AX3000. Ele vai ficar no quarto. Avançar. Tá vendo? Simples demais. Já está piscando ali, piscando aqui. Agora é só aguardar. Parabéns. A cobertura Wi-Fi foi aprimorada. Ok. Prontinho. Concluído. Agora só falta o AX1800. Já liguei ele lá. A AX6000 começou a piscar. E vamos adicionar ele de uma forma diferente agora. Quero mostrar todos os jeitos para vocês. Então acessei aqui no navegador de internet. MiWiFi.com. Era só digitar o IP do meu roteador. Aqui está ele. A página está traduzida, como vocês estão vendo. Só que eu preciso deixar ela em chinês. Para eu conseguir acessar as configurações de mesh. Então eu venho aqui no tradutor e coloco aqui chinês simplificado. Agora sim apareceu a opção de mesh. Posso traduzir a página de novo se eu quiser. E começar a pesquisar. E olha só. Já encontrou a AX1800. Vamos adicionar. Devo colocar ele lá na cozinha. Confirmar. E a minha rede mesh já está sendo expandida. Então como vocês viram, posso fazer a rede mesh pelo botão. Pelo aplicativo Mi Home, MiWiFi. E também pelo sistema aqui no PC. Olha só que bacana. Já foi configurado. E essa mesma página aqui eu posso acessar também pelo meu celular. É só eu abrir o navegador de internet e digitar o IP. Rede mesh expandida com sucesso. Terminado. Enfim, vamos iniciar os testes. Primeiramente eu vou deixar apenas o AX6000 ligado, funcionando. Vou desligar todos os meus nós mesh, todos os meus roteadores. E assim vou fazendo os testes gradativamente. Então deixando apenas o AX6000 em funcionamento. Esses foram os resultados que eu consegui. E eu deixei a conexão inteligente ativa para que os meus dispositivos determinassem a melhor banda de acordo com a distância do roteador. E como vocês podem ver, eu consegui ótimos resultados. Mas eu vou trabalhar melhor isso aqui ainda no vídeo de análise completa deste roteador, que será o próximo vídeo do canal. Algo que eu quero destacar aqui nesses testes é que se vocês observarem, a partir do teste que eu fiz lá na Copa, que fica aproximadamente 10 metros e meio do roteador em linha reta, O meu iPhone 11 acabou se conectando em 2.4 GHz, enquanto o S20 FE permaneceu em 5 GHz. Então dependendo do smartphone, isso pode acontecer. E se nós observarmos, a diferença dos testes é grande. Enquanto eu consegui 417 em download com o S20 FE, no iPhone 11 foi 88, 194 em upload e no iPhone 11 29. Aí quando eu fui para a cozinha, o S20 FE ainda permaneceu na rede de 5 GHz. Eu vim testando lá do estúdio, por incrível que pareça, o AX6000 manteve um ótimo sinal em que o S20 FE conseguiu permanecer conectado em 5 GHz. E aí também as diferenças foram gritantes, como vocês estão vendo aí nesse ponto. Agora, quando eu fui para a área de serviço, aí sim o iPhone 11 conseguiu se conectar em 5 GHz. Por quê? São 12 metros de distância em linha reta, mas aqui nós temos apenas duas paredes como barreira. Lá na Copa e na cozinha tem mais barreiras. Mas ainda assim o S20 FE conseguiu ter melhores resultados, tanto em download quanto em upload. Aí o próximo passo foi ligar o AX6 lá na sala de TV. Ele é o meu segundo melhor roteador aqui no vídeo e esse foi um ponto bem estratégico para colocar ele. Mas antes, vocês sabem que é sempre muito importante segurança quando estamos conectados à internet, no Wi-Fi. Se você quiser uma ótima proteção de antivírus para a sua privacidade online, proteção de arquivos, senhas, transações bancárias, você precisa do Kaspersky Total Security. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você adquirir com 50% de desconto. Se você usar o meu cupom MAXDICAS, você garante mais 10%. Agora, voltando para o vídeo, aí eu fiz esse gráfico que eu separei em velocidade, download e upload e vamos fazer algumas comparações. Então perceba que aqui na lateral eu tenho os roteadores utilizados. O primeiro teste foi apenas com a AX6000. Agora, rede mesh com AX6000 e AX6. E a cor aqui das barras a gente confere aqui na legenda abaixo. Azul claro banheiro, laranja copa, amarelo cozinha e azul escuro área de serviço. Então já pude notar que com a rede mesh eu tive um ganho em download, foi de 527 para 548. Na copa também teve um ganho, saiu de 417 para 488. Na cozinha também tive um ótimo ganho de 326 para 409. E lembrando que aqui agora todos os meus smartphones se conectaram em 5 GHz. Eu não tive aquele problema com o iPhone 11 que eu tive aqui no primeiro teste, deixando apenas o AX6000 em funcionamento. Mas veja que em relação a velocidade máxima, a rede mesh não foi só vantagens. Porque o máximo que eu tinha conseguido testar era 601 e agora caiu para 489 lá na área de serviço. Utilizando os dois roteadores eu aumentei a estabilidade da minha rede, só que no teste aqui de velocidade máxima caiu um pouco. Mas essa diferença de velocidade na prática não faz diferença, não quer dizer que é melhor eu usar aqui apenas o AX6000 não. Porque como eu falei, eu tive um ganho aqui na estabilidade da minha rede. Agora, em relação a velocidade de upload, eu tive ótimos ganhos aqui, tanto na copa quanto na cozinha. Olha só o tanto que saltou. De 194 para 467, de 166 por 306. Aí beleza, agora foi hora de levar o AX3000 lá para o meu quarto. Então nós temos aqui três roteadores que possuem largura de banda de 160 MHz em mesh. Já falei aqui né, apenas um roteador aqui é mais do que o suficiente. Montando a rede mesh com dois então, nem se fala. Aí quando eu coloquei o terceiro roteador em mesh, olha só o que aconteceu. Lá no banheiro, velocidade de download caiu. Na copa, também caiu. Lá na cozinha, usando três roteadores, só superei aqui o primeiro teste, usando apenas o AX6000. Na área de serviço, também caiu. Aí falando de velocidade de upload, elas também caíram. Tanto no banheiro, copa, cozinha. O único lugar que eu tive o melhor resultado foi lá na área de serviço. Que eu consegui alcançar 398 megabits por segundo. Agora foi a vez de ligar o AX1800 lá na cozinha. Então recapitulando, AX6000 no estúdio, AX6 na sala de TV, AX3000 no quarto e agora AX1800 na cozinha. Os quatro roteadores em mesh e olha só o que aconteceu. Todas as velocidades em download ficaram abaixo dos outros testes que eu já tinha feito. Ou seja, tem muito roteador aqui para pouco espaço. Em velocidade de upload, o único local que ainda ficou acima da média foi lá na cozinha. Que eu consegui alcançar 309 megabits por segundo. Para finalizar, já que o menino aqui não quis trabalhar em rede mesh, vamos fazer dele um repetidor como eu tinha falado. Eu vou abrir aqui o Mi Home. Automaticamente já identificou, estou conectado na rede Wi-Fi dele, tá? Uma rede aberta, ele está zerado. Eu venho aqui em começar e adicionar. Tem as duas opções, como eu não vou ampliar a rede mesh, eu vou configurar como um novo roteador. E aparece o erro que nenhum cabo foi encontrado, mas eu realmente não vou conectar cabo nele. Eu vou tocar aqui embaixo, para continuar a configuração sem o cabo de rede. Aí eu venho aqui, ponto de acesso Wi-Fi. Poderia fazer essa configuração pelo sistema aqui também, tá galera? Só que aí ia estar tudo chinês. Aqui fica mais fácil. Vou selecionar a minha rede Wi-Fi principal. Ele acabou identificando as duas Jarvis. Vou na primeira mesmo. Colocar a senha da minha rede atual, para que ele se conecte ao meu roteador sem fio. Acabei de digitar a senha, próxima etapa. Aí ele vai criar um novo SSID para mim, tá vendo? Uma nova rede. Ficou Jarvis Plus. Poderia colocar o nome que você quisesse aqui em cima. Você pode alterar isso. Inclusive, pode até colocar uma outra senha aqui agora. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Canal Max Dicas. Desmarca a primeira opção, porque aí você pode definir uma nova senha para acessar as configurações do seu roteador repetidor. Próxima etapa. E pronto. Já definiu aqui os nomes de rede e senha. Conecte ao Wi-Fi. Agora eu vou aguardar um tempo. Ele está finalizando as configurações. O LED de internet ainda está laranja. Assim que estiver pronto, aqui fica azul. Beleza, funcionando. Vamos dar uma olhada como que está essa rede agora? Já me conectei ao repetidor. Vou digitar aqui no meu navegador de internet. MiWiFi.com. E olha só que interessante, galera. Ele acabou se conectando. Em vez de se conectar no AX6000, aquela rede que eu selecionei então era do AX6. Estava bem forte a rede dele aqui, né? Por isso que eu escolhi ela. Então a nossa rede mexe, está aqui em cima, né? AX6000 vem para o AX6, AX3000 provavelmente e AX1800. E aí nós temos o repetidor aqui embaixo. Bom, já que ele está se conectando lá e não está aqui no meu AX6000, vamos aproveitar para fazer um teste. Já estou conectado nele aqui, ó. Jarvis Plus. E vamos lá. E olha só, então bateu aí 74 em download e 132 em upload. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O meu AX6S está conectado lá no AX6, que está lá na sala. E eu estou conectado aqui no AX6S na rede 2.4 GHz dele. Vamos nos conectar agora em 5 GHz. Do repetidor, tá? Conectado. Vamos lá. E olha só, até que a gente está tendo um resultado legal, hein? Eu estou deixando os próprios roteadores trabalhar a questão de canais. São cinco roteadores aqui no meu apartamento ligados neste momento. Então, deu 257 em download e 277 em upload. Gostei, tá? Aí vamos supor, se eu quiser também ativar a conexão inteligente aqui no repetidor. Posso vir aqui e ativar a banda dupla combinada, que vai ficar também show de bola. E agora, se eu quisesse, eu poderia levar ele para um outro local aqui na casa. Lembrando que ele teria uma rede Wi-Fi separada da rede mesh. E assim, encerro todos os testes. Deu mais trabalho do que eu imaginava. Estamos indo para o terceiro dia aqui de produção. Mas foi muito massa fazer esse vídeo. Se vocês também gostaram, não esquece do like. E confere aí se você já é inscrito no canal. Porque se não for, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Para ficar por dentro de todas as novidades que eu mando aqui. Toda semana relacionadas a tecnologia e redes de computadores. E como vocês viram, fiz essa rede mesh acontecer sem fio. Mas se você quiser usar cabo, você pode também cabear a sua rede mesh. Automaticamente, os roteadores darão prioridade a essa rede mesh cabeada. Obviamente que esse vídeo também foi focado em entretenimento. E não precisaria ligar esse tanto de roteador aqui. Foi muito roteador para pouco espaço. Mas o importante foi ensinar todos os métodos para vocês fazerem também aí na casa de vocês. Sobre a rede mesh da Xiaomi, não tenho o que reclamar. Funciona muito bem. Já testei em outras ocasiões. E no geral, volto a dizer, a melhor solução para uma rede Wi-Fi de longo alcance é uma rede mesh Wi-Fi 6. Se vocês querem a melhor solução, não tem erro. É só seguir essas dicas e depois voltem aqui e deixem o comentário dos resultados obtidos. Só lembrando que para você usufruir de todas as tecnologias que o Wi-Fi 6 pode oferecer, os seus dispositivos clientes precisam também ter suporte ao Wi-Fi 6. Mesmo que não tenha, ainda assim será uma rede preparada já para o futuro. Futuro presente, porque já estamos vivenciando a era do Wi-Fi 6. Daqui a pouco o Wi-Fi 6E, onde usaremos redes Wi-Fi de 6 GHz, será realidade aqui em nosso país também. Confiram todos os links na descrição e me acompanhem mais de perto nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram. Aqui embaixo você confere outros vídeos relacionados a redes de computadores. E aqui em cima o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e 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 o Max e